Conexão UP no ar com Silvia Goulart e hoje nós vamos falar da seletiva de Florianópolis. Isso, hoje a gente trouxe esse assunto porque dia 25 de julho a UP Models vai estar em Florianópolis, que é a UP Floripa, fazendo uma seletiva para novos modelos. Do pessoal de Santa Catarina e região, porque a gente atende já Rio Grande do Sul e como a gente está expandindo para lá, a gente precisa de modelos que sejam da região. E como é que vai funcionar essa seletiva? A gente vai fazer uma pré-avaliação pelo WhatsApp, então quem tem interesse pode chamar nós no Instagram, a gente vai passar o que o modelo deve fazer, o que o candidato deve fazer. Quem estiver dentro do perfil, no dia do evento, a gente vai estar com o ator Jorge Henrique Ligabui, que é o Nino da Flor do Caribe, da Globo, e ele vai fazer alguns testes com os modelos lá. Ah, que bacana! Então vai dar para tirar fotos? Como é que vai funcionar? Isso, os candidatos que forem no dia da seletiva, eles vão, além de estarem sendo avaliados pelo ator, eles vão poder conversar, tirar fotos, se tiverem alguma dúvida de como ele chegou lá tão longe. Sim, trocar experiências, vai ser muito bacana. É exatamente isso que ele vai fazer, assim, essa troca com os candidatos. E tem um limite de número de pessoas para se inscrever? A gente vai fazer, a gente está pedindo para agendar, justamente por conta da pandemia, que a gente vai botar um número X por hora para que não dê fila de espera. Vai ser o dia inteiro? Vai ser no domingo o dia inteiro, vai ser no Cacupé, a gente vai fazer o atendimento no Cacupé. Mas o endereço a gente só vai passar quando o modelo agendar o horário para justamente não dar. E acompanhando vocês pelo Insta, tem todas as informações? Tudinho lá. Perfeito, então. Conexão Up, semana que vem está de volta e está aberta, então, a seletiva e o RIPA, não é? Foi, Ana, gostei, isso aí.